Música Música Esqueça de mim, dá tudo ao teu lado e não se sofrerá Esqueça de mim, que há o que há pra esquecer, você tem experiência Música Música Fui procurar emoções, por isso parti Música É em busca de sensações, que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, o que? Hoje na gravidade que eu quero conhecer, eu sou muito de você Adeus, ajude-me, eu vou te falar, pensa em mim Adeus, porque hoje sou eu quem me quer Não sei o que é, eu sou muito Sua hora, esqueça do nosso, meu nome e sua carta Descita seu humor Não consigo compreender Sua hora, esqueça meus olhos, seu corpo, meu beijo E todo o meu mundo Está mentindo e posso ver Esqueça de mim, dá tudo ao teu lado e não se sofrerá Esqueça de mim, que há o que há pra esquecer, você tem experiência O que se ocorra? Esquebra no rosto o nome da casa e siga a pergunta. O que se ocorra? Esquebra no rosto o nome da casa e siga a pergunta. O que se ocorra? Esquebra no rosto o nome da casa e siga a pergunta.